Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Brookhaven, eu tô com a minha mãe. Oi, pessoal! Tudo bem? E, pessoal, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu super like, mafinho, e se inscrevendo aqui no canal. Isso aí, pessoal, e se inscrevam, e ajuda a gente a chegar nos 400 mil inscritos, galera! Isso aí! Ajuda aí, que a gente tá quase! Uhul! E, pessoal, hoje aqui vamos fazer um clube para milionários! Ah, é! Não sei se eu sou milionária. É, milionária a gente não vê não. Eu acho que eu sou uma milionária bem estilosa. Finge que a gente é, mãe. Finge que a gente é, então... Finge que a gente é. E a gente se vestiu aqui bem chique, né? Estilosos. Olha a mãe, gente. Parece que ela vai para uma balada. Ah, é a Vanessa Kardashian. É, eu falei para a mãe que ela parece. As Kardashians. É, parece um pouquinho, gente. Então, galera, primeiramente, vamos lá. E a gente vai, primeiramente, comprar comida, né? Ah, é muita comida, Nhi. Para a gente pegar bolo. Bolo de chocolate. Bolo de Nutella, Nhi. Será que tem? Bolo de Nutella? Aham. Ok, eu não lembro desse bolo, mas beleza. Bolo com recheio de Nutella. Tá. Doritos também. Opa! Mãe, o que é isso? Mãe, me bugou. Olha o que você fez, mãe. Bugou eu no teto. Meu Deus, Nhi. Socorro, mãe, me ajuda. Sai daí, Nhi. Mãe, me pega, me pega. Pera aí, deixa eu te pegar. Opa, pera, o que eu fiz? Deixa eu ficar com você, mãe. Me ajuda. Vem, Nhi. Pronto, beleza. Dá licença. Eu peguei o carrinho da mãe. Beleza, agora eu vou pegar o sorvete. Poxa, mãe. Meu Deus, gente, pega você primeiro, mãe. Tá, sorvete. O que mais que pode ter, Nhi? Ah, Doritos. Doritos com muita pimenta, galera. Chocolate. Ah, Doritos com pimenta. Eu gosto dos dois Doritos. Tá, eu vou pegar sanduíche, Nhi. Sanduíche, leite. Sei lá, né, pra alguém querer. Leite. Energético. Mãe, dá licença, pelo amor de Deus. Coca. Ixi, essa compra vai dar caro, Nhi. Pronto, vamos pegar nosso cartão aqui, ó. É, deixa eu pegar meu cartão, que o meu cartão é rosa. Pera aí, cadê meu cartão? Meu cartão é azul, eu sou diferente. Você é diferente? Diferente da mãe, gente. Pronto. Como que eu passo aqui, pera? Aqui, Nhi, entrega o cartão, pra moça. Ah, é aqui? Aqui, moça. Toma. Ah, não, pera, o quê? Pera. Pronto, passei, passei. Você passou? Aí, ó, passei. Olha que chique. Pronto, beleza, gente, paguei. Que isso, mãe? Então, vamos lá, gente. Vamos pegar nosso carro de rico, mãe. Bora. Bora, vamos pegar nosso carro de rico, então, gente. Aham, deixa eu ver aqui. Que carro eu vou pegar? Eu vou pegar uma limousine. Ah, eu vou pegar esse carro aqui, que é mais chique que limousine. Tá, vamos. Vou pegar ele branco mesmo. Vamos lá. Ah, então deixa eu pintar o meu de branquinho também. Eu gosto de branco. Vou pintar um clarinho, Nhi. Aê, bora. A mãe pintou de verde. Ok, chegamos aqui. Olha, tem casas milionárias aqui já. E a gente pode pedir pra eles virem aqui, né? Mas a gente é bem mentirosa, né? Mentirosa, gente. Fazendo um clube, sendo que a gente nem é rica, é milionária, né, gente? Não, finge que a gente é, gente. Que isso, não conte, por favor. Nossa. Não conte o nosso segredo para ninguém, galera. A gente é milionária, tá bom, gente? Vocês não viram nada. Tá, beleza. Bora criar, Nhi. Eu vou colocar que casa? Uma casa milionária, mãe. Eu não sei, que casa, Nhi? Uma casa que tenha bastante espaço, que caiba muita gente na nossa festa, que dê pra colocar piscina. Essa casa aqui é bem grande. Opa. O que é isso? Ela tá cargando essa casa. Essa casa é bonita, Nhi. Já vou colocar piscina nela. Já? Sim. Nossa, eu recolho muito rápido. Olha a piscina. Mentira, que a piscina é aqui. Então, eu pensei que ia ser outro lugar, mas nossa. Eu pensei que ia ser lá fora. Gente, eu... Nossa, eu amei essa piscina aqui, aqui dentro. Cara, eu acho que eu nunca peguei essa casa. Eu nunca peguei essa casa, Nhi. Já pegou sim, mãe. Já? Aham. É porque eu não colocava a piscina, sabe? Aham. O que é isso, mãe? Precisa guardar as compras, Nhi. Onde que é a geladeira? A geladeira aqui, ó. Dá permissão pra eu me guardar as compras? Meu Deus do céu, você vai me guardar, mãe. Pronto. Vou colocar o CD no geladeiro. Vai. Pronto, guardamos. Aê. Guardei tudo, Nhi. Tá gelando o refrigerante. Ah, então beleza. E o sanduíche. E vamos pedir pra essa primeira pessoa aqui, ó. Ah, mas não tem nome no nosso clube? Calma, meu Deus, a gente não colocou. A gente coloca aqui nome, mãe. Clube para milionários. Clube para milionários. Espera um dia mesmo aqui. Aham. Eu já vou... Eu vou colocando. Milionários. Eu já vou escrevendo. Aí, olha só como ficou. Para o pessoal, Vini. Beleza. Olha. Que lindo ficou, galera. Aí, eu vou... Eu vou mudar a cor, gente. Tá, vamos esperar. Vamos ver que... Vou deixar um vermelho bem top. Ai, vermelho fica bonito. Fica bem chamativo, Nicole. Caiu o pessoal. Vai tá vindo lá de longe e vai ver milionários. Milionários. E vai querer vir na nossa festa. É isso aí, vai. Aê. Tá tudo pronto? Aqui, tem gente aqui dentro dessa casa. Mãe, vem cá. Fala pra essa pessoa aqui. Cadê você? Aqui em cima dessa casa. Você já tá em cima? Já, mãe. Tá demorando aí, viu? Vem, vem. Ai, calma. Você já vai entrando assim. Meu Deus, eu tô entrando na casa. Tome a campainha. Din-dom. 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 Calma, mãe. Nossa, tô cantando da área. Ó, acho que ela tava fazendo reforma, Ani. Tem uma escada. Ih, verdade, né? Eu vi alguém aqui. Você foi muito devagar pra mim. É que ela tá aqui embaixo, mãe. Ah, ela tá aqui embaixo? Ai, calma. Oi. Oi. Vai, vai. Fala. Oi, moça. Tudo bem? Calma. Manda o texto. Calma. Meu Deus, ela saiu já, mãe. Calma, Ani. Cadê a menina? Menina. Eu vou entrar na casa dela. Menina, estamos fazendo um clube só para milionários. Você tem interesse em participar? Tem muitas comidas. A mãe fala em inglês, né? Cadê você, menina? Cadê a menina, Ani? Ninguém vai querer ir no nosso clube. Ai, descobriram nosso segredo. Vamos em outra casa. Ih, eu acho que não tem... Não, mãe. Acho que aqui não tem por causa que tá tudo desligado as luzes. Meu Deus, eu sou uma pessoa que me pistola aqui. Eu estou muito... Mãe, eles estão te roubando, mãe. Não, a minha bolsa. Não. Arruinou. Não. Arruinou a minha vida. Tem a menina. A menina tá aqui. Nicole, me ajuda, Ani. Nicole, me ajuda. Atirou em mim. Socorro, mãe. Me ajuda, Ani, me ajuda. Vai, Ani. Calma, calma. Espera. Me ajuda, Ani. Eu estou doente. Ai, ela me machucou. Ela não quer sair daqui, mãe. Ai, eu machuquei meu joelho, Ani. Machuquei meu joelho. Não, mãe. Ai, agora. E agora o que você fará? Não sei. É o cara que entrou no clube dos milionários. Não. Roubaram o meu dinheiro. Não, Ani. E eu deixei minha porta aberta, sem querer. Mentira, roubaram o nosso dinheiro? Sim. Era tudo que a gente tinha, Ani. Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui. Morre. Eu estou do céu. Eu estou do céu. Gente, pera, deixa eu... Não. Ai, que raiva, gente. Calma. Eu vou... Ai. Mãe, que saco, mãe. Sai de cima, mãe. Sai de cima, Ani. Eu não consigo sair. Ai, seus, eu tenho que trancar a casa. O bandido está entrando. O bandido está entrando na nossa casa. Ai, ai, ai. Ai, eu estou bugada. Sai, vai. Não, bandidos não entrem. Pronto, pronto, tranquei. Trancou? Tranquei. Bandidos não são permitidos. Vai, vai. Vai para a casa da outra vizinha. Não, mas é agora. A gente está milionária ainda? Sim, estamos. A gente tem tanto dinheiro que a gente está milionária. Vai, abre a porta, Ani. Vem, entra, corre. Corre, Ani. Não, ele vai entrar, mãe. Por que você não quer entrar? Ai, ai, ai. Ai, morri agora. Agora eu morri. Mãe, está no vidro. Dá licença. Não vai conseguir entrar. Ani, mas já pensou se ela é milionária? Mas se ela é bandida, mãe, ela vai roubar nosso dinheiro. Nós estamos falando que o nosso clube é para milionários. Não estamos falando que bandidos não podem entrar. Vamos fazer um clube de bandidos. Clube para bandidos. Comente se vocês querem. Ela está indo embora. Vamos sair. Vamos sair. Vamos pegar nosso carro e ir para o centro? Vamos. Vai ter mais gente. Eu acho que vai ter muita gente lá, Ani. Deixa eu pegar minha limusine. Tcharai. Mãe, eu estou usando minha limusine. Não, eu estou usando minha limusine. Tchau. Não, não. Ui, minha limusine. Ui. Ó, tem uma pessoinha aqui, ó. Ó, eu não peguei nem placa, mãe. Tá, beleza. Eu vou escrever assim. Aqui, essa da motinha aqui, ó. Ó, essa pessoinha aqui. Eu vou escrever. Ela tem um cavalo. Venha para o clube dos milionários. É, venha para o clube dos milionários. Será que eu falo inglês? Hey. Hi. 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 Venha para o nosso clube. Por favor. É muito divertido. Pronto, falei. Eu escrevi certo? Milionários, tá. Ela foi embora, Ani. Foi errar? Foi embora, mãe? Foi embora com o cavalo dele. Nossa, beleza. Olha a minha plaquinha, mãe. Deixa eu ver. Que linda. Ó, tá bonita. E essa menina aqui de moto? Nossa, tava tão bonito o nosso clube, Ani. Então, né, a gente fez tudo certinho. Ah, não tem ninguém aqui, Ani. A menina não quer vir. Ai, eu entrei na mão da menina. Olha, ninguém quer vir para o nosso clube. E essa menina aqui? Ela tá sorrindo, né? Ela tá sorrindo. Ela tá de aparelho. Vamos, vamos, vamos. Cadê a menina? Vamos, vamos. Corre, Nicole. Antes que ela desista. Não, não, não. Não, não, não. Vem cá, menina. Volta para o nosso clube. O nosso clube é divertido, menina. É divertido. Vem. Ai, ela nem é milionária, né? Ai, Nicole. Calma, eu preciso pegar ela, mãe. Ai. Pega, menina. Menina. Não, ela tá indo para a polícia. Não. Não. Não, não, não. Ela tá fugindo, galera. Ela tá fugindo. Não, a gente... Não mostra o helicóptero, não. 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 Não, 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 não. É nosso nele. Eu fui largada. Nossa. Nossa, que linda. Vai que ela era a polícia, mãe. Gente, ela deixou a gente. Nossa. Nossa, ela tá indo embora. Vou pegar meu binóculo. Beleza, menina. Eu vou pegar também. Beleza. Deixou aqui a gente sozinha, né? Ninguém quer vir no nosso clube. Cuidado que esse avião pode cair, menina. Cadê? Eu só tô vendo azul. Cai ali, menina. Pera, gente. Eu tô aqui, ó. Peguei meu binóculos. Cadê? Foi embora, Nini. É o da polícia. Ela é milionária. Ela tá indo para... Ela tá parando na casa dela. Corre, Nini. Meu Deus, vamos. Vamos, vamos. Corre. Corre, corre, corre. Galera. Galera. Eu acho que ela é muito rica. Olha lá. Ela tá parando. Tem uma menina aqui, mãe. Tem alguém aí? Tem, tem, tem. Vamos, vamos. Aqui, a menina. Agnes. Eu acho que ela fala em português, né? Claro. Ah, parece. Vamos. Oh, chegaram para o nosso clube, Nini. Olha. Beleza, gente. Chegaram. A menina falou. Ok, ok. Eu vou falar. Eu vou falar. Vem. Ai, finalmente eu tô tão feliz. Calma. Onde é nosso clube, mãe? Eu não sei. Onde é nosso clube? É do outro lado. É lá para baixo? É. Eu vou pegar um carro. Ah, limusine, Nicole. Por que a gente tá andando a peça e nós é rico? Então, mãe. O que é isso? Olha, a menina tá com uma mala de dinheiro, né? Nossa. Nossa, essa Karen. Bora. Ui. Aqui. Vem, Agnes. Cadê você? Ué, mãe. Eu tô aqui. Mãe, você tá indo para o outro lado. E a Agnes também. Ela tá te seguindo, mãe. Me segue. Bora, 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 bora. Ô, meu Deus. Meu Deus, Agnes. Vamos, gente. Vamos, galera. Aí ela vai chegar, vai achar que tem um monte de gente. Nossa, velha. Só tem nós duas. Então, né? Acho que ela pegou outro caminho, mãe. Ela pegou outro caminho. Menina. Espera. Ela não tá indo para o lado certo. Menina. Menina, você falou aqui no nosso clube. Ah, Nicole. Eu tô tão triste. Essa menina aqui, gente. Parece que ela vai no nosso clube. Eu tô triste, gente. Ai, Nhi. Não, a menina chegou lá já, Nicole. Espera, chegou? Chegou. Olha lá. Nossa. Ela já chegou, galera. Eu pensei que ela não ia. Aqui, ó. Aqui. Opa, opa, opa. Mas, menina, entra. Pode entrar no nosso clubinho. Pode entrar. Somos milionárias. Ela falou que ela é milionária. Olha, ela trouxe uma mala de dinheiro, Nhi. Vamos pegar nossa mala também. Vamos. Aqui, ó. Tá pensando aqui. Somos milionárias. Não, brinca. Milionárias. Aqui, vamos, vamos. Joga dinheiro na piscina. Dinheiro na piscina. Não, pera, pera. Não. A gente não é milionária de verdade, mãe. Não, eu não sou doida, não. Vou jogar dinheiro na piscina, Nhi. Sim. Não, na verdade, a gente devia ser milionária maluca, né? Acho que a gente devia ir no psiquiatra, Nicole. Aê, duas pessoinhas, vamos começar a dançar. Bora, 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 bora. Vou dançar com dinheiro. Quero. Quero ver. Nicole, é melhor você trancar o seu cofre, tá? Sim, eu tranquei, eu tranquei, eu tranquei. Beleza, está tudo bem? Uhul. A menina só fica parada. Vou dançar aqui do ladinho dela, Nhi. É, pra ela se animar, né, gente? É! Então bora lá pro vídeo que hoje vamos fazer um clube só pra meninos! É, sim! É, a gente sabe que a gente é menina, mas a gente vai se fantasiar de menino. A gente vai se vestir. Não, a gente vai disfarçar, né? Disfarçar. Isso eu não tava achando a palavra, gente. Sim! Vamos se disfarçar. Então bora, mãe, que primeiro a gente vai colocar nossa casa, né, claro. Ah, o clube dos meninos. É. Nicole, eu tô com uma dúvida. Oi? Será que os meninos vão entrar no nosso clube ou eles vão descobrir que a gente é menina? Não, não vão nem descobrir, não, não, não. Será, galera? Não, é impossível eles descobrirem. Ok, gente, vamos lá. Vamos descobrir os segredos dos meninos hoje, pessoal. Vão nos contar tudo! Nossa, eu tô risada, gente. Eu entrolai meu carro, tudo bem, vamos a pé. Cheguei! Eu acho que é aqui, pode ser aqui. Deixa eu ver. Pode ser aqui. Ah, apesar que tem pouca casa aqui, hein, Nicole? Tá chovendo, mãe? Nossa, que coisa. Tá. Ó, vamos colocar nossa casa aqui. Cadê você? Vai ser aquela, tipo, fazenda, né, que a gente coloca sempre os clubes aqui. Então bora lá. E a gente já separou uma música pra colocar também. Claro, baladinha. Galera, balada dos meninos. Ok, fiz aqui. Nhi, coloca o nome já, caiu. O pessoal que vai passar aqui na frente já vai ver clube dos meninos. E a gente vai se trancar, né, porque senão eles vão ver a gente se vestir de meninos. Sim, a gente vai se vestir de meninos. Deixa eu pegar meu carro e eu vou deixar na frente da casa. Opa! Pronto. Porque aí eles vão falar assim, nossa, essa casa tá movimentada. Isso. Coloca a sua moto aqui também, Nicole, o seu carro. Ah, vamos, vamos. Pra eles falarem assim, nossa, tá tendo festa. Calma aí que eu não posso colocar aqui. Aí, ó, ó, ó. Ó, carrão. Eu tenho uma moça aqui, né? Ok, ela tá morta, beleza, vem, mãe. E a cor, Nhi, você vai trocar a cor do clube ou você vai deixar essa cor? Ai, eu vou deixar vermelha. Meu Deus, a menina morreu aqui na frente. Que isso, menina? Olha, tem uns caras entrando aqui. Opa, a gente não vai entrar, tá bom? Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Tranca, Nicole, tranca. Tranquei, tranquei, beleza. Beleza, beleza, gente. Você trocou a cor do nosso clube ou ele vai ser branco? Ah, verdade, né? Esqueci que... O que você tá fazendo tentando sair, mãe? Eu tô tentando sair, você me trancou aqui dentro? Vai ser azul, porque assim... Tá, beleza, vou me vestir já, Nicole. Vou me vestir bem aqui. Tá, eu vou me vestir... O que você tá tentando sair toda hora, mãe? Eu não quero que ninguém me veja. Aqui, ó, vamos se vestir aqui, que ninguém vai ver a gente. Vem, mãe, aqui, ó. Eu já tô até em cima, Nhi. Tá, a gente vai se vestir de menino. Vamos lá, se vestir de menino. Eu acho que eu vou ser um menino muito gato, Nhi. Muito gato. Eu vou tentar. Beleza, vou tirar aqui. Então, bora lá, gente, se vestir. Vamos ver aqui o que a gente pode colocar. Roupa de menino, gente. Tá, eu já tô escolhendo minha roupa. Eu quero ser um menino fashion, Nhi. Também vou ser milionário. Não, já sei. Eu vou ser um menino popular, galera. Popular. Não, eu quero ser um nerd. Nerd ou popular, Nhi? Eu vou ser popular, porque eu sou chique. Porque eu sou chique. Você é chique? Chique. Ah, eu acho que eu quero ser nerd, Nhi. Você é o popular. Yes. E eu vou ser o nerd. Vou tentar. Eu sou estudioso, viu? Gente, eu não sei me vestir de menino. Meu Deus, eu não sei. Vai sair um desastre aqui de menino. Gente, olha essa calça. Nossa. O pessoal vai descobrir... Diferente, gostei. Diferente. Olha, o pessoal vai descobrir o nosso segredo. Não vai, mãe. Eu não sei me vestir de menino. O nosso corpo vai estar de menina, mas vai estar... Não, vai estar tudo bem, mãe. Eles não vão descobrir. Toda roupa que eu vejo aqui é popular. Toda roupa é popular. Olha aí, gente. Nossa, essa aqui combinou. Até com as minhas luvas combinou. Eu vou colocar outra calça, então. Eu estou de calça jeans. Ah, eu acho que eu estou meio... Roqueiro. Ah, que perfeito, gente. Eu acho que eu estou menino roqueiro, né? Menino roqueiro, mãe. É, eu vou trocar. Deixa eu tirar aqui as minhas coisas. Ah, eu vou ter que tirar meu lindo óculos. Eu amo tanto aquele óculos. Tudo para descobrir os segredos dos meninos. Isso aí. Meninos que estão assistindo a gente, te prepare. Te prepare. Tá ligado. Tá ligado. É nóis. É nóis. Estamos juntos. Essa calça é muito rasgada. Nossa, só tem calça rasgada de menino. É, eu acho que sim, mãe. Tem bastante calça rasgadinha. Gente, eu... Um cabelo. Nossa, cabelo vai ser difícil. Porque eu nunca sei um cabelo legal. Ah, tem o bacon hair, Ninho. O cabelo do bacon hair. Adoro. Ah, verdade. Também tem. Essa roupa aqui é meio... Ai, não sei, Ninho. Eu não sei me vestir. Não, eu acho que eu vou ficar o menino mais feio do mundo. Eu acho que eu também, mãe. Tá. Nossa, não. Esse aqui não ficou legal, não. Esse aqui também ficou estranho. Nossa, eu tô muito ridícula de menino. Não tem roupa bonita. Eu não sei me vestir. É porque a gente não sabe se vestir de menino. A gente não sabe o que eles vestem. Sim. Por isso, gente. Não reclama, ok, gente? Porque a gente não sabe. Não nos julguem, né? Não julguem a gente. Ah, eu peguei uma roupa. Eu queria ser nerd, mas não vai rolar. Gente, eu vou ficar muito estranha. Eu vou ficar com esse cabelo aqui. Eu tô muito estranha. Eu vou ficar com esse cabelo. Sério? Sim. Tá, agora eu tô escolhendo uma face. Eu também tô na face, mãe. Eu não escolhi o cabelo ainda. Tá, a face. Vixe. Vixe, tem face de menina aqui. Eu tô vendo sua maquiagem, Ninho. Eu vou colocar que eu tô dormindo. Uou, achei uma face muito top. Achou, mãe? Nossa, Nicole. Gente, eu tô parecendo popular, não tô, gente? Eu acho que eu tô parecendo muito. Talvez, né? Talvez, gente. Nossa, meu óculos fica na testa. Como assim? Óculos na testa. Nossa, achei, Nicole. O óculos ideal. Tô no cabelo. Gente, eu vou colocar esse boné. Eu vou ser de boné. Eu vou usar boné. Sério? Porque eu sou chique. Galera, eu acho que eu tô quase pronta, Ninho. Eu tô muito chique, mãe. Tô muito chique, muito chique. Eu também fiquei um menino bonito. Eu tô pronta. Você tá pronta? Eu tô. Eu tô muito grata. Tá, deixa eu só pegar um acessório aqui de menino. Deixa eu ver. Tem uma bolsa. Deixa eu ver essa bolsa aqui. Vamos dançar. Ah, essa bolsa eu não sei. Eu dançando aqui, né? Você tá dançando? A festa nem começou dançando. Achei, Nicole. Fone. Posso colocar a música, mãe, já? Pode colocar a nossa música aí, galera. Beleza. Tô pronta. Tá tocando a música aí, mãe? Sim. Baladinha do clube dos meninos. Beleza. Calma. Posso ir? Pera, deixa eu fazer uma... Ai, mãe, eu tô te vendo. Calma. Calma, você tá me vendo? Deixa eu fazer uma pose aqui de menino. Pode ver. Ai, uma menina entrou. Como é que eu ia? Entrou, Zé? O que é isso? Mas você tá de batom? Ah, não. Não. Eu não tô de batom. É, a menina me deu um presente. Ô, Nicole, não era pro... É de batom. Não, eu não tô. Olha como eu tô popular, mãe. Deixa eu ver você. Estou super popular. Ó, pera. Fica parada. Ó. Ai, eu vou colocar o skate também. Eu só achei que eu vou colocar o skate. Você vai colocar o skate também? Eu não pensei que a gente podia colocar o skate. Eu esqueci. Eu vou colocar o skate. Pessoal, comenta aí se vocês gostaram dos nossos looks, galera. Eu queria ficar fortinha, sabe? Musculosa. Mas não deu certo. Ai, queria, gente. Então, vamos lá. Ó, plaquinha pronta. Ai, eu vou colocar minha placa. Beleza. O problema é que tem uma menina aqui, mas tudo bem, gente. É, essa menina, eu não sei. Não é escrita. Não é escrita. É estranha. É estranha. Tá, vamos lá. É, vou colocar assim. Hã? Venham para o clube dos meninos. Aê, será que o pessoal vai vir? Pronto, venham para o clube dos meninos. Pronto. Ok, a porta já tá aberta. Eita, o pessoal tentando entrar aqui. Venham para o clube dos meninos. Só meninos. Eu sou o menino. Eu sou o guarda. Peraí, você tá lá fora? É, é, sim. Aham. Eu pensei que você tava lá dentro. Vamos andar lá na... Vamos. É isso, vamos aqui, ó. Vamos na cidade? Vamos na cidade. Aí talvez o pessoal veja a nossa plaquinha. Eu vou pegar um carro, Nhi. Ai, vamos. Eu peguei um carro azul. Muito top. Você é milionário. Vou de... Opa! Vamos encontrar os meninos. Cadê os meninos desse jogo? Então, cadê os meninos, hein? Cadê os meninos? Vamos lá procurar eles. Ah, deixa eu ver aqui. Será que estão no banco? Tá chovendo. De novo, gente? De novo. A nossa festa toda hora de noite, né, gente? Eita, Nicola. Tá caindo a tempestade aqui. Ó, tem uma menina aqui. Cadê você, Nhi? Você é o carro de rosa? O carro de rosa? Não, eu tô com o carro azul. Cadê você? Eu vou na casa das pessoas. Eu só quero encontrar você. Cadê minha companheira? Não sei, mãe. Será que aqui é um menino? Vamos ver se é um menino aqui. Se for um menino, mete a placa. É, é um menino. É Hugo. Hugo top. Hugo. Ele é top. Vamos lá, vamos entrar. Eu vou procurar. Moço. Ó, Hugo. Vem aqui, Hugo. Vamos ser amigos. Vamos ser amigos. Não consigo entrar. Ai, tem gente aqui, ó. Tem gente? Ó, ele vai ver a placa. Será que ele viu a placa? Será que ele viu, Nhi? Não sei. Nossa, galera. Eu não consigo dar TP para as casas, Nhi. Ai, ele deixou entrar. Ele deixou entrar. Ai, Nhi, não. Como é que eu vou encontrar você? Quer vir para o clube? Será que ele vai, galera? Vai, gente. Torce. Ele vem do meu nome, Nicole Muff. Nossa, verdade, né? Ele perguntou como é que é esse clube, Nhi. Como é esse clube? Ah, eu vou falar pra ele. Tem churrasco? Tem música. Churrasco. Eu falei que tem churrasco, Nicole. Conversas. E segredos. Dança. Segredos. Tem segredos também. Pode vir. Pode vir. Ele vai vir? Ele parece que vai vir, mãe. Ih, eu tô esperando. Tô na frente da mansão. Tem uns meninos aqui na frente, Nhi. Vou sequestrar ele. Epa, gente. Ele tá vindo? Vamos pra casa. Ele tá vindo, mãe. Ih, temos um menino. Aí, sim. Ih, mas tá entrando. Ah, não acredito que eu capotei o carro. Isso é nervoso. É nervoso, gente. Nicole, disfarça. Ele não pode dizer que você é uma menina. Não, não sou uma menina. Eita, gente. Ele tá voando. Será que ele tá vindo? Vai. Acho que ele tá vindo, né, gente. Ele bugou, mãe. Sério? Sei lá, gente. Pra mim, ele bugou. Eu acho que ele vai ficar ali o tempo todo. Ok, vamos. Aí, eu tô chegando, mãe. Venham. Parece que eu tô sozinha, mas acho que ele tá vindo aqui. Acho que ele bugou mesmo. Vamos lá. Venham para a festa. Ihu. Ihu. Tempestade. Tá caindo uma tempestade. Mas, gente, vai na festa. Olha, galera. E tem uma inscrita aqui com a gente também. Um beijo pra você. Beijo. Ela perguntou. É a Ni. Aí, ele tá aqui. Sim. Vamos entrar. Aê. Ó, temos menino. Deixa eu abrir essa porta aqui. Aham. Pra quem quiser vir. Vou colocar a piscina. Sim, ele falou. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Tá ligado, ô, louco. Ô, louco, meu. O churrasco, Nicole. Vai, abre a churrasqueira. Churrasco, Ni. Churrasco, churrasco. Ó, aê. Beleza. Agora sim. Agora sim, vamos comer. Vamos. Churrasco. Se divertir. Tem churrasco. Bora dançar, Ni. Vamos dançar, vamos dançar. Eu vou dançar. Tá. Não, peraí. Eu tô... Eu tô dançando errado. E aí, 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 aí. Fechinha na casa da Nicole. Fechinha. Fechinha. Tut, 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 tut. As meninas aqui, né? Você. Retrou com as meninas aqui. Só tem uns três meninos contando com a gente, né? Porque a gente é menino. Sim. Mas tá valendo porque elas são inscritas. Tá valendo, então é de graça. É de graça. Pode entrar. Uh, eu tô dançando de boa aqui. Tô amando. Sério? Mas, galera. Oi. Ele falou acabou. Como assim acabou? Acabou o quê? Não, acabou de começar a festa. Acabou de começar. Não, eu vou falar assim, não. Acabou de começar a festa. Não dá mais. O que ele falou? Não dá mais, Ni. Ele vai embora. Não sei. Faz alguma coisa, Nicole. Vai. Serve comida, Ni. Ele tá falando com a gente, mãe? Não sei. Eu vou pegar comida, Nicole. Ah, ele tá falando com a namorada dele. Que namorada, Ni. Não é essa menina aqui, ó. Eu acho que é essa menina aí, ó. Essa menina porque ela tava na casa dele. Ah, agora... Ele falou assim, não dá mais. Eu tenho que curtir. Isso aí. Não. Meninas, não pode entrar no nosso clube. É segredo dos meninos, minha. Segredo? O que é isso, gente? Segredo. Só as inscritas. Isso, só as inscritas. Eu vou pegar comida, Ni. Vamos lá. Vamos pegar comida. Eu não tenho permissão, galera. Eu tenho pizza. Leva pizza, Nicole. Aqui, Ni. Eu vou levar. Eu vou servindo. Calma, vou dar pra escarinha aqui. Pronto. Dei pra ele. Eu indo dançando, né? Vai, Nicole. Vai fazendo gravação. Vai filmando. Ninguém pode ir embora. Ninguém pode ir embora. Nicole, eu tô servindo eles pra falar que essa é a melhor festa. Vai, menino. Servindo. Ó, colocando aqui nas inscritas também. Ó, vai todo mundo curtindo, gente. Vou falar. Fala que essa é a melhor festa. Melhor festa, gente. Nicole. Tudo, tudo. Oi. Eu pedi pra ele falar que essa é a melhor festa. Ele vai falar. Fala que essa é a melhor festa. Agora. Assim, não. Eu não vou te dar comida. Essa é a melhor festa. Aí, gente. É melhor festa. Agora, venham para a festa da Nicole Mafi, que não é uma menina. E Vanessa Mafi, que não é uma menina. Bora lá chamar mais gente, Nhi. Será que tem mais alguém? Não sei, mãe. Vamos ver. Vamos ver, galera. Vou pegar minha plaquinha. Deixa eu ir nessa motoquinha, Nhi. Deixa eu convidar. Ai, vem, vem, vem. Para, 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 para. Mas se alguém for vir, você vai ter que pegar, hein? Ah, sim. Eu vou chamar todo mundo, Nhi. Está largada a cidade. É uma boa hora para ir na festa, então. Sim. Não tem nada para fazer. Não pode sair de casa. Mas a gente vai. Gente, é a festinha. Vamos na festinha. Ixi, Nicole. Acho que não tem ninguém na cidade. Está largada. Alagada. Socorro. Espera. Vai ficar aí. Ah, Nhi. Socorro. Vem me buscar, Nhi. Não. Ai, mãe. Eu acho que não tem casa aqui. Então vem me buscar. Mãe, acho que não tem mais ninguém para pegar. Ah, eu estou me afogando. Socorro. Eu só vejo um pontinho aqui. Socorro. Mãe, vem aqui. Estão andando, mãe. Vem, Nhi. Me ajuda. Eu só vejo uma cabeça. Vem, mãe. Eu já subi na moto. Eu atropelando, mãe. Você já subiu? Eu buguei. Então vamos. Vamos. Ainda não achou para mim, mas tudo bem. Vamos voltar para casa, então. É, vamos voltar para lá, galera. Será que eles destruíram a nossa casa? Tem outra festa aqui do lado. Não acredito. Opa, concorrentes, mãe. Concorrência. Não pode, Nhi. Será que eles ainda estão aqui? Vamos ver. Acho que eles saíram. Tem gente se afogando aqui, mãe. A menina se afogando. Ajuda, Nhi. A menina se afogando, gente. É. Isso aí, gente. Mas então bora lá para o vídeo que hoje aqui vamos fazer um clube para as meninas. Só meninas vão entrar no nosso clube, Nicole. Só menina, gente. Então bora lá. Aê, bora lá abrir o nosso clube. Mas antes, Nini, eu vi aqui que tinha um salão. Deixa eu pintar o meu cabelo. Pintar o meu cabelo? Para me ser uma menina muito chique, para todo mundo querer participar do nosso clube, né? Ah, verdade. Onde que eu sou? Eu vou puxar essa minha cor mesmo, mãe. Que aí quando eu for trocar de roupa, eu posso pintar depois. Ah, entendi. Vou aqui. Ó, vem o salão. Vai pintar o cabelo, mãe. Ai, que chique. Bem chique para o clube, galera. Bem chique. Que cor que você gosta, Nhi? Eu gosto muito de azul. Será que combina? Azul fica bonito. Vamos ver se combina. Não, eu vou pintar laranja, que eu amo laranja, Nhi. Um laranjinha. A mãe ruiva, né? Adoro. A mãe já foi ruiva, gente. Aí, o que você acha? Ó, combinou. Combinou? Combinou. Gostei, gostei. Tá bom. Bora lá. Deixa eu pegar meu carro. Bora colocar. Ah, é nosso carro. Deixa eu pegar meu carro, gente. Que carro a gente pega? Eu vou pegar esse. Ai, vamos. Vamos. Vou ir de motinha, eu sou diferente. Ah, tá. Beleza. Deixa eu pegar um rosinha também. Deixa eu pintar minha motinha. Vou pintar... Opa, eu pintei de vermelho já. Tá vermelho já. Vou pintar de verde. Tá, é pra carne. É, calma. Onde você tá indo, mãe? Ah, não é pra ir. É aqui, ó. Aqui, ó. Ah, o clube das meninas é pra lá? Sim, a gente vai colocar a casa ainda. Vem. Ah, então tá. Bora. Bateram no meu carro novo. Meu Deus, amanhã ali, gente. Espera, Nicole. Espera. Eu já tô chegando, mãe. Meu Deus, você não vai abrir o clube sem mim, né? Não, imagina. Pera, onde você foi? Você foi reto? Virou? Eu fui... É... Vai reto, vai reto. Tá bom. Então chega. Aqui, gente, eu vou colocar aqui, ó. Aqui tem mais gente. Aqui. Aqui, gente. Vou colocar aqui, gente. Pra o pessoal querer participar. do nosso clube, né? Sim, é claro. Precisa de mais gente. Vou colocar... Vamos ver. Vou colocar esse daqui, ó. Clube para meninas. Uhul! E eu estou aqui. Uhul! Opa, ninguém entra ainda. Ninguém entra ainda. Ah! Tranca, Nini! Entraram no meu clube. Pera aí, gente. Não, tem que trancar o clube. Não pode. Calma, deixa eu escrever aqui primeiro. Tá, vai. Cheguei, Nini. Chegou? Cheguei. Pronto, agora eu tranco. Para participar do clube. Você trancou, né? Tranquei. Ah, que cor a gente coloca? Que cor bonitinha, gente. Tem que ser uma cor bem chamativa. Olha, tem bastante vizinhos aqui, Nini. Que cor é essa, gente? Ah, não. Essa cor, não. Que cor é essa? Pera, mas que cor é essa, gente? A cor do meu cabelo. Deixa eu ver. Não, não, mãe. Não é, não. O chão é ruivo. E a gente está com uma inscrita aqui. Um beijo para você. Ah, um beijo... Essa aqui é azul ou qual a cor que você quer? Ah, eu gostaria de rosa, roxo. Bem forte. Forte? É. Deixa eu ver como fica forte. Esse é rosa choque. Ficou bonito, Nini? É, até ficou bonito. Eu gostei. Combinou com o meu carro. A mãe gosta muito de rosa, né? Como vocês podem ver. Vou colocar aqui clube para meninas. Clube das meninas. Vai ficar muito lindo, galera. Será que alguém vai querer vir participar desse clube, Nini? Ah, claro, claro, claro. Olha aqui, galera. Tem que ir, gente. Oh, vermelho. Calma, deixa eu colocar tudo letra maiúscula. Ah, fica melhor, né? Para meninas. Ó, já tem uma menina querendo entrar. A gente não abriu o clube ainda. Não abrimos ainda. Olha ela bugando. Olha. Olha. Olha, eu vou chamar a polícia. A gente tem que fazer comidinhas ainda. Ah, nossa, verdade. Sim. A gente tem que se arrumar ainda. Ah, verdade, Nini. Vai demorar ainda, gente. Tá. Vamos entrar aqui dentro de casa, mãe? Vamos. Vamos entrar. Calma, galera. Não abrimos ainda o clube, ok? Desculpa. Ainda não abrimos o clube. Vamos lá. Ó, vamos se vestir. Eu vou me vestir bem aqui na garagem. Tá, eu vou me vestir aqui mesmo. Vou só trocar de roupa, que o meu cabelo já tá arrasando, Nini. Tá arrasando. Meu cabelo já chama muita atenção. Olha, tem roupa de vaquinha. De vaquinha? Aham. Roupa de vaquinha, gente. Ah, vou colocar... Eu acho que eu vou... E essa roupa aqui? Ah, eu gostei dessa roupa. Essa roupa tá bonita? Nini, clube das meninas... Existe muito. É... Não é todo mundo igual, não, né? Qualquer roupa, né? Como assim, qualquer roupa? Tipo assim, tem meninas que falam assim, Ai, você tem que vir de rosa hoje. Não, mãe. Não, não tem essa, não. Não tem isso, não? Não. Cada um escolhe a cor que você quer, tá? Então tá bom. Não, não, não pode. Já escolhi minha roupa. Tá quase. Tô tirando meu cabelo? Tô tirando meu cabelo, gente. Como assim? Pra gente se vestir, a gente precisa tirar o cabelo, né? Ah, verdade. Né, galeris? Ah, deixa eu ver. Vou colocar uma maquiagem bem chamativa. Ah, ok. Maquiagem, olha. Uma maquiagem bem linda, Nini. E esse cabelo aqui, gente? Ah, não. Ficou meio estranho. Ah, essa carinha não. Ai, essa boca tá muito bocuda. Muito bocuda. Muito, né, gente? Muito bocuda. Essa aqui eu tô com o olho azul, não combina com o meu cabelo. Essa aqui eu tô com o cílio gigante, Nicole. Que? Aham. Ok. E esse cabelo aqui, não? Gente, eu gostei desse cabelo. Eu gostei desse cabelo. Achei tão fofinho. Ih, será que a gente vai encontrar o clube dos meninos? Será que tem clube dos meninos? A gente entra, mãe? A gente entra. A gente entra. A gente pode entrar. A gente é menino. A gente falou que a gente é menino, gente. Que louca. Ninguém vai perceber. Ninguém. Roubaram o meu dinheiro, gente. Como assim que é isso? Por que estão roubando o meu dinheiro? Não, não pode. Meu Deus. E agora como eu tiro isso aqui? Ai, meu Deus. Voltamos aqui, que eu tinha dado um bugzinho aqui. Tudo bem. Olha, gente. Que tal eu colocar esse cabelo aqui? Ou eu coloco esse cabelo aqui, gente? Ah, eu não sei agora. Mãe, olha aqui. Olha aqui para a minha tela. Eu coloco esse cabelo aqui. Ou esse cabelo aqui. Ai, Nhi, eu não sei. Você decide. É difícil escolher. Gente, eu estou muito indecisa. Eu acho que eu vou pegar esse aqui. Acho que eu vou pegar esse aqui, gente. Aham. Que está com as pontinhas bonitinhas e tal. Ok. Tem um menino querendo entrar no nosso clube, Nhi. Opa, que é isso? Que errado. Isso está muito errado, gente. Ah, estão chegando, gente. Tem gente aqui chegando de carro. Olha só. Não pode, não pode. Vai, Nicole. Corre. Chegou a menina. Olha o de óculos. Eu estou chique. Uma bolsa. Será que a gente pega uma bolsa? Ah, eu já tenho a bolsinha de lobo. Que está na descrição para quem quiser comprar, gente. Isso. Quem não poder comprar, coloca nos favoritos. Que vai ajudar bastante também. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eita. Tá, agora eu só vou trocar a minha carinha. Tá bom. Aí eu já vou estar pronta. Beleza. Só tem gente aqui. Acho que eu vou colocar... Deixa eu ver. Pera. Olha, essa carinha fica legal, gente. Fica até que legalzinha. E essa aqui? É, essa aqui fica legal também. Tá legal? Ai, eu estou muito indecisa nas coisas. Ai, gente. Nicole, demora. Corre, Nicole. Eu estou com pressa. Pronto, pronto, terminou. Não, mas pode ficar pronto. Eu espero. Ué, mãe? Eu terminei, terminei. Tem meninos aqui, é? Ah, não. Pera, gente. A gente ainda não abriu, galera. Pera aí. Chegou meninas, Nity. O menino, mas ele saiu. É, muito bom. Muito bom. Vamos colocar a piscina aqui? O que você acha? Ai, vamos, vamos. Eu não posso abrir porque eu não tenho permissão. Ai, pera. Vamos colocar a piscina. Enquanto isso, eu vou fazendo churrasquinho. O que você acha? Ok, mãe. Dá permissão para mim, Nity. Ah, é verdade. Que aí eu posso fazer comida para a galera. Coloquei uma piscina. Opa. Aê. Coloquei piscininha. Tô assando aqui hambúrguer, carne. Olha, passaram pelo teto da casa. Meu Deus. Olha isso. Olha, olha. Olha isso. Nossa. E você quer vontade de participar do nosso clube? Sim, isso que é vontade, gente. Ah, deixa eu ver você, Nicole. Eu nem vi você direito. Mas você não colocou. É, negócio. Ai, pronto. Agora vai esquentar. Aqui, oi. Eu tô muito engraçada. Tá bonita. A gente colocou o mesmo chapéu. Nossa. Como assim? A gente é muito estilosa, Nity. A gente é estilosa. Ó, tem refri aqui para convidar? Tem refri. Ah, tem pizza, tem chocolate. Nossa, tem chocolate. Pizza com chocolate tem, né? Tem. Ah, que mais, Nity? Agora, acho que já tá bom, né? Acho que agora a gente já pode convidar. O que você acha? Deixa eu deixar mais aberta aqui a porta. Aham. Para o pessoal que quiser entrar. É, eu acho que tá bom, mãe. Será que meninos vão entrar? Não, não pode. Não pode. Proibido. 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 Beleza. Bora. Cadê sua plaquinha de... Convidando a galerinha? Ah, vamos colocar a placa, gente. Ah, é. Coloquei aqui. Vamos ver. Aí, ó. Venham para o clube das meninas. Uhul. Voltar a dançar. Clube das meninas. Tira. Ê. 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 Bora abrir a porta. Ai, verdade. Calma, gente. Eu tô aplicando um monte de coisa ao mesmo tempo. Vai. Pode sair. Eu já tô chamando. Venham para o clube das meninas. Tem alguém lá? Venham. Não, não vem. Venham. Venham. Venham para o clube das meninas. Ó, eu vou chamar os vizinhos aqui, Ni. Ok, mãe. Vou chamar. Tem uma menina aqui na porta. Venha para o clube das meninas. É muito legal. Tem pipoca. Tem pizza. Tem sorvete. Tem pizza. Tem pizza. Tem sorvete. Você é menino. Não pode. Tem o que mais, Nicole? Tem churrasco? Meu Deus do céu. Eu tô tirando. A menina saiu atirando em tudo. Tem churrasco, né, Ni? Tem, tem churrasco. Cadê a menina que eu tava conversando? Tem churrasco? Aqui, ó. Vai, moça. Venha para o clube das meninas. Venham para o clube das meninas. Tá, acho que ela não quer. Tudo bem. Tá, tudo bom. Você não sabe o que vai perder. Não, sabe o que vai perder. Verdade. Ok, vamos lá. Vamos. Vamos convidar outras pessoas. Outras pessoas. Você convidou os vizinhos aqui da frente? Deixa eu ver. Gente, eu tava indo sei lá aonde. Jindong. 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 Venham para o clube das meninas. Jindong. Nossa, não vai abrir agora. Aqui a menina ali, ó. Venha. Venha para o clube. Ela vendo que a gente tá incomodando ela ali, né? Tem sorvete. Tomara que alguém venha, né? Tem sorvete. Tem sorvete. Tem pizza. Churrasco. Tem pizza. Aí a menina, ela saiu. Será que ela vai vir? Será que ela vem? Alguém? Tem churrasco. Tem pizza. Tem sorvete. Tem um monte de coisa. É muito divertido. A gente vai conversar também. É muito bom. Tem fofocas. Tem fofoca. Com certeza. Não pode perder a fofoca, gente. Tem super. Tá bom. Ela não quer vir. Ela tá... Será que ela tá presa ali, gente? Não sei. Acho que ela não quer vir, Nicole. Tá, tudo bem. Tá bom. Vamos para o clube. Já temos meninas bastante, Nhi? Já temos algumas meninas aqui. Bora. Bora entrar para o clube. Qual que é a senha, Nhi? Ah, mãe, já é para entrar? Vamos entrar. Qual a senha? Ah, tudo bom. Qual a senha para entrar? 0-9-4. 0-9-4. Eu dando a senha para todo mundo. 0-9-4. Digitando. 0-9-4. Mas já abriu. Pronto. Vamos, gente. Todo mundo está entrando. Não, deixa eu chamar. Venham. Pronto, chamei. Venham, venham, venham. Venham. Nossa, tem bastante, Nhi. Venham para o clube das meninas. Uhul. Nhi, eu vou sentar. Você vai pegar comida para a gente? Comida? É. Ah, é claro. O que você vai pegar para a gente? Deixa eu tirar isso aqui. Vamos pegar. O que você quer pegar, mãe? Ah, eu quero pizza. Pizza, tá. Sim. Aqui. Vem. Pegou. Pera. Calma, eu não consigo te dar. Calma, gente. Erro, erro, erro. Eu estava comendo a pizza. Mas ok. Nossa, que pizza boa, Nhi. Que delícia. E aqui, ó. Pensei que tinha um menino querendo entrar. Não pode? Não pode, não pode. Sua casa está aberta, Nhi? Não, está fechada. Ah, mas como é que o pessoal vai entrar no nosso clube? Mas o pessoal vem entrar ali. Os meninos não podem entrar. Não, mas nós vamos dar licença do clube das meninas. Vai, pronto. Vai, gente. Entra aí. Venham, meninas. Vamos fofocar sobre os vizinhos. Olha aquela vizinha. Fofocar sobre os vizinhos. Vamos. Aê. Agora eu posso ir para a piscina? Pode, mãe. Está pronto o churrasco? Sim, ela pode pegar. Nossa, como é que eu pego? Deixa eu ver. Não sei. Ah, eu vou sentar aqui, ó. Ah, vamos para a piscina. Uhul. Uhul. Nossa, vamos. Cadê? Você não entrou? Uhul. Oi, eu estou aqui. Na piscina. Ah, que delícia. Uma menina falou que é o melhor clube, Nhi. Ah, isso sim. Melhor clube. Olha, eu vou até mexer no meu computador aqui rapidinho. Onde? Aqui. Ah, tá. Você vai colocar. Vou ficar na jacuzzi. Ah, que delícia. Gente, a minha cara está muito engraçada. De óculos chique. Olha, eu vou convidar a minha amiga para vir. Posso convidar a minha amiga? Pode, claro, claro. Amiga, venha para o melhor clube. Olha, já está amanhecendo já. A gente ficou aqui a noite inteira. Está vendo? Nossa, qual que é a senha do clube para ela entrar, Nhi? Ela está perguntando. É 094. 094. Isso. Oh, ela disse que está vindo, Nhi. Aê. Aê. Chegou uma mulher com um neném. Neném pode entrar no clube? Pode, claro. Se for menina, tudo bem. Se for menina, tudo bem. Se for menina, tudo bem. Não, mas tipo, se for menina, deixa ele aqui. Não, não pode. Nossa, Nhi. Não pode. Ai, gente. Ai, amei o clube das meninas. Eu também amei. Ainda bem que não entrou nenhum menino. Só tinha aquele menino querendo entrar. Mas a gente, ó, mandou vazar. A gente mandou vazar, né? Mandou super vazar. Aê. Gente, eu queria agradecer a todos os inscritos que estavam aqui jogando com a gente. Muito obrigada, galera. Muito obrigada, gente. Deixa eu só dar comidinha aqui para os outros. Pronto. Aê. Todo mundo vai sair feliz. Aê. Ai, ela falou que a gente cozinha bem. É. É. Gostei. Aí, gostei. Aí, que isso. Eu estou lavando minha mão do nada. Aí, aí. Sim, gente. Chegou mais gente. Ô, menino. Menino. Não. Não, não, não. Vaza, vaza, vaza. Menino. Você pode ficar olhando. Mas não é para entrar. Não. Menino. Deixa eu falar. Meninos não entram. Meninos. Não, mãe. Eu estou com medo do menino entrar. Não entrar. Meu Deus. Eu perchei. Não. Meu Deus. Eu tenho menino aqui, gente. Meninos. Meninos não. 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 Meninos não. Pera aí que eu vou pegar um negócio aqui. Vai, menino. Tira o menino. Coitada. Eu vou tirar ele. Calma, gente. Meninos não. Não, pera aí. Dá licença, menino. Não. Vaza. Vai. Tira o menino. Tira o menino. Não, ele está entrando. Vai entrar em nossa piscina. Não. Não. Meu Deus. Você vem aqui agora. Ele entrou com uma criança ainda. Não acredito. Olha só. Olha. Que atrevida. Peguei. 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 Não, não. Meninos não. Isso aí. Coloca aí. Meninos não. Meninos não. Meninos não, galera. A gente já vai tirar ele, gente. Não pode. Não pode. Não gostei. Isso, pessoal. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu super like, mapinhos e se inscrevendo aqui no canal. Isso aí, pessoal. Obrigada por assistir até aqui. Beijos. Beijo pra vocês.